Obrigada por nos receberes neste palácio. Obrigada. Isto digo-vos a todas as mulheres que estão a assistir a este programa, que seria o closet de sonho de qualquer mulher. Isto é a pena só ter meio pá. Só dei um pé. Só dei um pé, exatamente. Porque basicamente é aqui onde apresentamos as coleções para clientes, onde podemos mostrar o que fazemos e o melhor das coleções que tentamos selecionar é aqui que o apresentamos. Eu acho que isto podemos assemelhar a uma casa de guloseimas quando vamos lá a uma criança, não é? É trazer uma mulher aqui. É uma boa comparação, sem dúvida. Acho que é um sítio onde realmente as mulheres podiam se perder, acho que sim. Eu não consigo ainda entender o encanto que as mulheres têm por sapatos. é algo que me deixa muito contente, como deves imaginar. E tu consegues chegar a determinados pormenores, que muitas vezes é difícil de encontrar em outro criador. Como é que tu te inspiras assim nas mulheres? Assim, não é fácil. Uma tela branca é sempre difícil começarmos o primeiro desenho. Depende, basta uma aplicação ou algum efeito de uma pele, uma própria forma, começar pela própria forma que vou aplicar um sapato ou um bico fino, que é sensivelmente aquilo que eu gosto de trabalhar, é o estileto. Mas tenho que fazer tudo. Uma coleção não é só estiletos, não é só saltos altos, infelizmente. Tu achas que isso torna a mulher muito mais elegante? Sem dúvida, um salto alto faz a diferença. E eu acho que as mulheres, não sei se têm bem a noção, mas os homens têm essa noção e isso posso te garantir. E o conforto aliado também ao design? Eu determino o meu tempo mais concentrado na coleção, é sem dúvida o conforto. Aliado, claro, com design e que fico o mais elegante possível. Portanto, andamos sempre num extremo, mas um extremo confortável. E acho que a mulher deve se sentir sempre confortável, porque se sentir bonita, mas se sentir desconfortável, acaba por ser um misto que não é muito compatível. E para este inverno, o que é que propões, Luís? Assim, eu fiz aqui uma pequena seleção entre quase todos os estilos que fizemos. Por acaso faltam aqui os desportivos, que eu acho que é uma das grandes tendências também deste inverno e que tem funcionado bastante. Começamos pelas botas altas, acima do joelho. É um must, digamos assim, da estação. Depois partimos talvez para os botins. Os botins foram, vai lá, a surpresa desta época de inverno, porque realmente foram talvez o maior best-seller em termos de vendas. E a partir daí depois podemos jogar com sandálias, com as botas normais, cavaleiras, ou com aplicações de retirar e pôr. Luís, aproximamos-nos de uma época em que as pessoas gostam de se vestir bem, porque vão se despedir do ano antigo, dizer olá ao ano novo. E o que é que sugeres para uma noite tão especial? Eu acho que tenho duas sugestões. Uma em versão botim, para as mais fiorentas talvez, em que é feito em camurça, com uma plataforma já com alguma altura, e um salto, vá lá, bastante ou extremamente fino, com pormenor enriquecido atrás, entre ouro e o niquel preto. E depois tenho aqui esta sandália, para quem gosta de uma sandália aberta, simples, eventualmente vista de frente, e com pormenor também enriquecido na parte de trás, onde apliquei vários Swarovskis em vários tons, que lhe dão, de certa forma, um pormenor bastante interessante. O calçado talvez seja melhor, e acho que é capaz de se tornar mais rico. Mas é algo que torna o tornozelo bastante elegante, e talvez seja por isso que tenho escolhido este sapato, como seleção para a passagem da área. Estão escolhidas. Não tenho mais nada a dizer. Obrigada. Muito bem.